Olá, candidatos aprovados, Avas, tudo bem, deputado Jorge Viana? Bom, a notícia não é muito boa, foi anunciado a chamada de 150 candidatos agora aprovados. No entanto, conversei agora com a CEPLAD e eles se informaram que só vão poder chamar 75. Por quê? Embora tenha uma previsão na lei orçamentária de 150, não tem a previsão financeira para os 150, apenas 75. Eles falaram que vão mandar um projeto para alteração da LDO para a Câmara, talvez esse mês ainda. Talvez podemos até fazer uma sessão extraordinária para fazer essa alteração. Bom, infelizmente eu alertei isso ano passado, nós precisávamos fazer as alterações, derrubar os vetos para que não pudesse acontecer isso, ainda mais no momento em que a Câmara está em recesso. Então assim, essa é a informação que eu tenho da CEPLAD, tá bom? Eu vou continuar acompanhando aqui e passando as informações para vocês. Então, recapitulando, serão chamados 75 agora, nessa semana ainda, e os outros dependerá de uma votação extraordinária, talvez esse mês de janeiro. Caso não aconteça, só em fevereiro quando a Câmara retornar. De qualquer forma, estou à disposição, com certeza, se houver uma chamada para votação, nós estaremos aí para ajudar a nossa galera. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço.